Olha, com o tema, o Parque do Saber, Timbó está sediando a 8ª edição da feira de Rua do Livro. O evento, além de incentivar a leitura, conta também com inúmeras apresentações artísticas e recebe o apoio aqui da nossa RIC TV Record. Dá só uma olhada. Timbó respira leitura, cultura e lazer. Vai até domingo mais uma edição do Festival de Rua do Livro aqui da cidade. São várias as atrações programadas. Entre elas, apresentação de dança, de teatro, também tem contação de histórias e, claro, comercialização de livros. Tio Mara, como é que está funcionando essa edição da feira de Rua do Livro de Timbó? Então, nesse terceiro dia, a curtição está grande. Nos outros dias tivemos alguns espetáculos de contação de histórias e, nessa tarde, teremos o espetáculo do Sesc, aí, de contação de histórias para os nossos alunos. Logo à noite, teremos a sopa de letrinhas, onde brincaremos com as letras, né, formando palavras. Procuramos aqui nos livros durante a feira. Vamos ter também a mesa redonda, participando alguns profissionais da área da leitura, da literatura, para discutir um pouco essa questão da leitura, que é para sempre, né? O livro vai ficar para sempre, embora venha o mundo da internet aí, mas o livro fica para sempre. E, à tarde, também teremos o espetáculo Louça Cinderela. E o Grupo Unido NT também apresenta, no sábado à tarde, com a programação do Monteiro Lobato. No sábado à noite, teremos os talentos da cidade, que foca em vários teatros, música, dança, cantoria. No domingo, vem os pais, os avós, que curtem acordar cedo, né, ler um bom livro, sentar na praça, ler uma boa história. E para curtir um pouquinho mais a feira. No domingo à tarde, também teremos mais um espetáculo das nossas crianças aqui de Timbó, da Escola Martins Stein, para quem ainda não conseguiu curtir até domingo à nossa feira. Aliás, foram cinco dias de muita leitura, muita cultura por aqui. Tudo de forma gratuita, Joana. Tudo, tudo de forma gratuita. Bom, gente, aqui o que não falta... Bom, o pessoal pode ver, né, vários livros são comercializados. E, assim, o que é legal a gente colocar aqui, o pessoal até está podendo ver aqui vários estandes com livros, não são só livros infantis, tem livros para todas as idades. Tem livros para todas as idades, para as crianças, para os jovens, para os adultos, revistas, né? Então, a diversidade de acervo que possa se encontrar aqui é tamanha, né? É, realmente a galera pode encontrar vários gêneros literários por aqui. E detalhe, a RIC TV Record também está apoiando e apoiando aqui com a campanha do agasalho. Você pode vir para cá, aqui para Timbó, na Praça Central aqui da cidade, doar o seu agasalho, a sua peça de roupa e contribuir também com a campanha do agasalho, junto nessa iniciativa super bacana. Para saber um pouquinho mais de tudo, também tem o site, Gilmara. www.culturatimbó.com.br Lá vai ter toda a programação completa, você. Bom, pessoal, e conforme foi citado, aqui na Feira de Rua do Livro de Timbó, também tem declamação de poemas. Essa galerinha aqui que está do meu lado declama poemas. Estou aqui com a Maria Antônia, com o Ricardo e também com a Luana. Maria, começamos com você. Que poema você vai declamar para a gente? As borboletas devem início de morais, Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Borboletas brancas gostam... São alegres de francas Borboletas azuis gostam muito de luz As amarelinhas são tão bonitinhas E as pretas, então, ó, que escuridão Ó, que bonito pra câmera, mandou ver, Ricardo Amai para entendê-las Pois só quem ama pode ter ouvido Capaz de ouvir e de entender as estrelas Esse poesia, esse poema É do livro A Caligrafia de Dona Sofia Muito bem E agora a Luana O sol desponta Lá no horizonte Deirando a fonte E o brado E o monte E o céu E o mar Em um manto belo De vivas cores Adorna as flores Que entre verdores Se vê brilhar Gonçalves Dias Uau, gente, isso aqui foi só uma pincelada Do que você encontra Aqui na feira de rua do livro de Timbó Vem pra cá que tem muito mais Declamação de poemas, viu? Bom, pessoal, e claro O que não falta aqui é o pessoal Aproveitando e comprando os seus livros Pra colocar a leitura em dia A Jossiara é um exemplo Jossiara, qual é o gênero que você mais gosta? Ah, é romance Adoro romance Nicholas Sparks, principalmente Você costuma ler quantos livros por mês? Por mês, geralmente uns dois Qual é esse incentivo à leitura? Como é que você diria? O que você diria pra aquelas pessoas Que não costumam ler tanto quanto você? Olha, eles não sabem o que estão perdendo Leitura é uma viagem que a gente pode fazer Assim, sem sair do lugar A galera aqui já tá aproveitando E escolhendo os seus livros Com licença, com licença, meninas Me falem aqui Que livros que vocês já estão escolhendo aqui Pra colocar a leitura em dia? Romance Romance? É o gênero que mais gosta? Aham E você? Romance também Também? Você? Eu também, romance Todo mundo aqui gosta de romance? Aham E me fala aí um título que vocês gostam Que todo mundo deveria ler Hum... Tem vários, legal Dos últimos que leram? Hum... Haller É legal Só que... É legal, eu gostei E você? Crepúsculo É o mais legal E pra você? Fallen Eu tô começando a ler Eu tô gostando muito dessa história Ai gente, comprando livro por aqui Mamãe, tá comprando livro pra filha? Tô É? Tô Qual o estilo aí que ela tá querendo ler? Ah, ela gosta de animais Hum... A preferência dela é animais E você incentivou a leitura nela desde cedo? Sim O que que sentiu de diferença com isso? Ah, ela... Ela tende a gostar de leitura É? Hum... Toda noite eu conto histórias pra ela, né? Olha que legal Mesmo porque eu sou professora Aham É... E ela gosta então bastante da leitura Vamos ver, o nome dela é? Luísa Luísa, Luísa, me fala Você gosta de ler? É? Lê bastante? Hum... Qual a parte que você mais gosta dos livros? Livros de dinoss... De... Cachorrinho